Fala galera, eu sou o Lucas Aumento, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu sempre falo, eu comecei a falar na verdade dessa marca, a Blitzwolf e muita gente deu ouvido, muita gente ainda tá meio assim, mas olha só o que eu vou mostrar pra vocês, isso aqui eu já abri, eu já testei, já mostrei no Instagram mas vou fazer um unboxing pra vocês, isso daqui é um monitor portátil dessa marca aqui, Blitzwolf, marca essa marca na cabeça aí porque é uma marca boa, por enquanto ela não decepcionou em nada, não é aquelas marcas chinesas que você fala, ah não, o negócio é ruim não, meu, ó, tem coisa dela aqui, tem relógio, tem muita coisa, não é um vídeo patrocinado da Blitzwolf não, não é, é produtos bons igual a Xiaomi, quando a gente trazia antigamente, tipo, ninguém conhecia muito, eu não ficava com o pé atrás eu vou comprar esse Xing Ling, não vou, vou, não vou, mas ó, essa marca é boa, não só pra esse produto, mas todo o histórico de produtos dela fez ela ser uma marca muito legal, então vamos tirar isso aqui da caixa, chega de enrolação esse monitor portátil, que é muito legal, muito legal mesmo, por exemplo, se você quer viajar fez barulho, se você vai viajar, quer, eu falo, meu, vou levar meu videogame, vou levar, eu tinha testado em casa vai até rodar aí pra vocês com o Amazon Prime, com aquele, com o Amazon Prime, com o Fire TV da Amazon é só, tipo, parece um pendrive, você pluga e pronto, você tem acesso a Netflix, Amazon Prime Video, a tudo serviço de streaming aqui, sem precisar de muito cabo, muita coisa não, e é de qualidade, olha só vem isso aqui, parece um tablet gigante, olha só, ele já vem com essa capa, então dá pra você virar a capa aqui, né dá pra você usar pra apoiar, deixar em pé e tudo mais, olha só essa tela aqui é de 13 polegadas, 13 ponto alguma coisa, Full HD, a taxa de atualização, pelo que eu tava lendo aqui é de 24 a 60 Hz, se é tudo isso, não sei, mas se for 60 Hz, é legal, e é uma qualidade incrível, um brilho fantástico vamos ver o que mais que vem, mas olha o acabamento disso aqui, em uma lateral, a gente tem aqui vamos tirar essa capa pra vocês verem como é fininho e como é prático, olha só, isso é muito pequeno você tem os botões aqui de power, pra cima e pra baixo, e um USB 3.0, 3.0, né, aqui não tem pouca coisa não do outro lado você tem uma entrada pra fone de ouvido, ou uma caixa de som que você pode ligar a outra entrada é pra energia, esse USB-C é pra carregar, esse outro USB-C é pra você conectar tipo assim, eu tinha conectado o Galaxy S10, os aparelhos da Samsung que tem o modo DeX, que ele vira um computador você pode usar aqui, imagina, pluguei isso aqui, o cabo USB-C aqui no meu celular, pronto, tem um computador eu posso usar isso aqui como computador, que é, meu, portátil demais, ou posso assistir, enfim tem um sistema rodando aqui simplesmente com o cabo USB, se você tem um smartphone Samsung que é compatível com o Samsung DeX, pesquisa aí, e o USB-C pra carregar, e o HDMI pra não ter problema posso ligar um videogame aí, posso ligar qualquer outra coisa, com o HDMI eu posso fazer bastante coisa mas olha só aqui, ó, escrito Blitzwolf, cara, é bonito, é grandão, é legal, tem maiores mas a gente prefere assim, esse meu modelo não é touch, o modelo maior, que até um amigo meu tem, ele é touch, então imagina, dá pra você tocar na tela, é bem legal, mas enfim esse aqui acaba sendo um pouco mais barato e é menor também, ele tá na faixa de 900 reais não é tão barato assim, ainda mais com o dólar nas alturas, mas depende de quando você você tá vendo esse vídeo, pode ser que esteja mais barato, então dá uma olhada aí ó, vem o manual, aí vem um monte de cabo, vem o carregadorzinho dele aqui pra você usar a gente tem o controle, que eu não liguei esse controle ainda, porque ele é bateria ele não é filha palito, é aquelas baterias pequenininhas, então não é difícil de encontrar mas como eu não tô saindo tanto, já nem tenho aqui, ó, vem um cabo USB-C de muitíssima qualidade, tipo de USB-C pra USB-C, tipo se você for ligar um S10, algum aparelho compatível já vai funcionar, ó, aí vem mais USB-C normal, a gente tem um cabo HDMI pra HDMI, ah, que legal, esse aqui eu não tinha nem visto, de verdade, tem um suporte também pra você deixar ele em pé, olha só que bacana, você regula aqui, como que eu regulo isso aqui, ah, olha só, eu consigo regular aqui, ó, eu quero deixar assim, assim, assim e tal, muito show, bacana mesmo, mas eu achei que dava pra usar só a capinha, capinha já dá também, mas o bom que já vem, e agora vamos ligar ele pra gente ver a qualidade, cara, é muito legal, muito legal mesmo, você pode montar um computador portátil, um videogame, um PC, enfim, ah, quero dois monitor, tá aqui o outro monitor pro seu notebook, e é isso, brincadeira, vamos tirar daqui, o que que eu vou precisar pra ligar ele, vou precisar de um cabo USB-C e do carregador, agora vamos ligá-lo, eu peguei um pendrive, cadê o pendrive, cadê o pendrive, gente, perdi o pendrive, aqui, peguei um pendrive com, ó, olha a marca do pendrive, queria falar muito não, mas ó, não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas é da Blitzwolf também, 128 GB, olha só, USB-C, também vou deixar o link do pendrive pra vocês, e a gente vai, eu tenho muita coisa da Blitzwolf aqui, muito, muito relógio, muito acessório, eles tem muita coisa pra casa inteligente que eu tava testando e funciona bem, então vamos ligar isso aqui, vamos colocar a capa, a capa é magnética, então ó, ela gruda aqui ó, ela pode sair fácil, e pra colocar, ela já, já gruda aqui, e meu, olha só como é forte, segura assim, não vai ficar fazendo isso, mas segura, vamos colocar aqui, vou ligar no lugar de carregador, ó, ela já ligou aqui, o brilho é muito, muito forte, ela tá configurada pra ir no HDMI, bom, eu ia testar o pendrive aqui, mas não, ele não funciona, porque isso aqui é uma tela, ele não tem um sistema, então eu não pensei muito e não funciona, ó, o botão de baixo, o botão do meio é o botão que eu ligo ele, entendeu, eu posso ligar e desligar, ó, tá iniciando aqui, vamos deixar pra vocês verem melhor, ó lá, tá na tela azul, é um azul bem forte, o brilho é muito alto, dá pra você configurar pelo controle também, mas aqui ó, nos botões, no primeiro botão aqui, no do meio eu ligo e desligo, mas aqui no primeiro botão, ó, vou tocar e segurar, eu tenho a opção aqui ó, de mudar pro HDMI e tudo mais, então ele aparece aqui no cantinho pra mim fazer todas essas mudanças, aí eu seguro, ó, por exemplo, se eu fosse trocar e vou lá pro primeiro botão e seleciono, mas como não tá funcionando nenhum, ele não vai abrir nada, então eu vou conectar o HDMI aqui lá no computador e vocês vão ver ele funcionando, no pendrive ele não funciona porque ele não tem um sistema, mas você precisa ligar um Play 4, um segundo monitor, enfim, ligar um Xbox, o que você imaginar que você quer ligar, você tem, eu vi, eu sei que tem muita gente que tem aqueles, é uma caixinha assim, com vários jogos, é tipo como se fosse um, sei lá, se você quiser ligar um Mi Box aqui, você funciona, aqueles plug com vários jogos também que você simplesmente põe e liga os controles, você pode, isso aqui é um monitor normal que tem um HDMI e você pode usar do jeito que você quiser, com um Mi Box, com um Fire TV da própria Amazon, vou deixar o link na descrição dele também, porque ele é bem pequeno, você simplesmente pluga aqui e pronto, você tem um, você pode assistir, você pode, meu, é muito fácil, o legal também é que ele funciona com, você pode ligar esse cabo USB-C em uma powerbank, então ele vai ficar ligado assim, se for uma powerbank de 20 mil mAh, meu, você vai viajar, você vai estar no carro, enfim, claro, se você não for um motorista, né, você pode deixar isso aqui para o seu filho e tudo mais, ele vai usando, vai assistindo e ele fica ligado, é bem bacana, não tem nada conectado aqui, ele desligou, então tem que plugar alguma coisa aqui para ele funcionar, então vocês viram aí ele funcionando no HDMI, liguei lá no meu computador, a imagem é muito bonita, eu gostei bastante, ele tem o áudio dele, mas assim, dá até para usar, meu, é um áudio até legal, mas o certo é você conectar uma caixa de som ou um fone de ouvido que ainda fica melhor ainda, então é bem bacana, tem outros tamanhos, assim, é um negócio que eu achei muito bacana, cara, é um negócio muito, muito portátil, ó, vou mostrar para vocês, a saída de som fica aqui atrás, ó, ela tem uma saída de som bem pequena e é realmente muito, muito fino, eu não sei se vai focar aí para vocês que eu estou aparecendo, mas ela tem que ficar meio que vesgo aqui, ó, olha só como isso aqui é fino, muito fino mesmo, opa, olha lá, bem fino, cara, é legal, é legal demais, tem tudo que a gente precisa, eu gostei bastante, comenta aí o que vocês acham disso, mas enfim, dá para você usar como seguro monitor, dá para você usar de várias maneiras. Bom, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você achou dessa belezinha aqui, olha só onde a tecnologia chegou, é realmente bem pequena, eu lembro que eu vi um vídeo de uma vez de um monitor portátil, eu falei, meu, quero um desses, tanto de coisa que dá para fazer, eu usei com o Galaxy S10, dá para você conectar com o modo DeX, dá para você, como eu falei para você, eu usei também com o Fire TV da Amazon, então fica bem portátil mesmo, você fica, você fala, posso deitar na cama e ficar segurando aqui, desde que esteja conectado no Power Bank, óbvio, mas enfim, funciona legal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso, link dele aí na descrição também, valeu!